ae e que E E Para de herde, para de herde de E E E E Saib Saib Qual é isso? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Como é que você comeu do que? Eu estou de. Como é? Eu estou de. Eu estou de. Eu estou de.